Fogo 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 Você é tão articulada Quando fala não pede atenção O poder de dominar é tentador Eu já não sinto nada Sou todo contor É tão certo Enquanto calor no fogo É tão certo Enquanto calor no fogo Eu já não tenho escolha Participo Disso eu julgo Participo Não consigo dizer Cego ou mal Assim como o ar Me parece lindar Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Mas sem você Não tem graça Você sempre surpreende E eu tento entender Você nunca se arrepende Você gosta e sente até prazer Mas se você me perguntar Eu digo sim Eu continuo Porque a chuva não cai Eu só sou eu de mim Vejo os outros Todos estão tentando E é tão certo Enquanto calor no fogo Eu já não tenho escolha Participo Do seu jogo Participo Não consigo dizer Não consigo dizer Cego ou mal Assim como o ar Me parece lindar O que quer que eu vá O que quer que eu faça Mas sem você Mas não tem graça Vai galera Vai galera Vai galera É você Eu já não tenho graça Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.